Música Hoje a gente conversa sobre a presença de nódulos na tireoide, um diagnóstico que vem se tornando cada vez mais frequente. Estimativas mostram que 60% da população vão ter um nódulo na tireoide em algum momento da vida. Mas a descoberta de um problema desses vem sempre acompanhada do medo de ser um câncer. Bem, a boa notícia é que a maioria dos nódulos que aparece nessa glândula é benigna, mas ainda assim eles devem ser diagnosticados o quanto antes e precisam ser acompanhados por um médico. É o que você vê a partir de agora no Ligado em Saúde. Olá, eu sou Isabela Bussade, médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre o nódulos na tireoide. Oi Isabela, tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar sobre a tireoide? Vamos. Conhecendo essa glândula, a gente tem um desenho que acho que vai te auxiliar nessa explicação. Vamos ver. Ali está ela. Perfeito. Bom, como a gente vê na imagem, a tireoide é uma glândula que se localiza nessa região, chama de cervical anterior, então na região do pescoço, né? Ela é uma glândula palpável. Se a gente, o médico treinado, né? Ele palpa facilmente a glândula e ela tem a função de produzir hormônios relacionados com o nosso metabolismo. Em última análise, ela controla todas as células do nosso corpo. No fiozinho do cabelo, até a pontinha, dedo do pé. Nossa, é importantíssima. Então, ela tem qualquer problema aí, vai desencadear uma questão que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Sim. A gente tem a produção de hormônios. O principal hormônio é o T4, que depois é transformado em T3. E esses dois hormônios, eles agem em praticamente todas as células do organismo. Eles são responsáveis pela replicação celular, pelo crescimento celular e pelo metabolismo celular. Por isso que ela é tão conhecida e tão envolvida aí numa série de questões metabólicas. É muito comum as pessoas falarem, ah, doutora, minha tireoide deve estar cansada. Eu estou cansada, minha tireoide está cansada. Então, é uma glândula bastante importante no funcionamento do nosso organismo. E eu já falei lá no inicinho, na introdução que eu fiz ao programa, que tem sido cada vez mais comum pessoas serem diagnosticadas com nódulos nessa glândula. Mas a gente sabe que as mulheres normalmente aparecem mais com esse problema do que os homens. Eu quero entender que proporção é essa. E se tem alguma explicação para as mulheres serem mais, estarem mais propensas a desenvolver esse nódulo? Atualmente, principalmente nessas últimas duas décadas, a gente tem observado um crescimento no diagnóstico, tanto das lesões nodulares como do grau de funcionamento da tireoide, que é o que a gente chama de hipotireoidismo. Então, são as duas funções mais comuns quando a gente considera problemas que a tireoide pode trazer. A gente chama de alteração anatômica, que são os nódulos, e alteração funcional, que seria o hipotireoidismo. A gente também tem o hipertireoidismo, que é quando ela funciona demais. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas, respondendo a questão do nódulo, a doença nodular é mais comum na mulher, provavelmente relacionada a causas hormonais. Uma proporção que varia de 3 a 4 para 1. Ou seja, depende do país, depende dos estudos que são realizados em populações diferentes. Mas, em média, para cada 3 mulheres, você teria um homem com doença nodular. É bem mais comum, né? Isso. E o importante é que a maior parte dos nódulos de tireoide, eles são benignos. Então, isso é muito comum no dia a dia do consultório, a gente receber o paciente muito assustado com o único ultrassom que ele fez e que aparece um nódulo. Ele fala, doutor, eu tenho um nódulo na tireoide, agora eu tenho um câncer. Não, não é dessa forma. E a função do médico é justamente essa, investigar aquela lesão nodular e definir a natureza dela. Mas, sabendo que a grande maioria vai se tratar, vão se tratar de lesões benignas. Tem algum motivo para esse nódulo aparecer? Tem algum tipo, por exemplo, de carga hereditária, genética? Mais de uma pessoa na família pode ter? Ou são fatores ambientais mesmo, normalmente, que estão relacionados a esse surgimento? Uma causa muito comum de doença nodular tireoideana é a presença de anticorpos. São anticorpos relacionados a uma doença descrita no século passado por um japonês chamado Hashimoto. Chama de tireoidite de Hashimoto. Essa tireoidite é como se fosse uma inflamação da glândula. Então, a glândula vai ficando cheia de reentrâncias e você aumenta a possibilidade de ter nódulos junto dessas pequenas reentrâncias e áreas de fibrose. Então, pessoas que têm tireoidite Hashimoto, que é um tipo de tireoidite autoimune, têm maior probabilidade de ter nódulos. Então, essas pessoas normalmente têm um histórico familiar de tireoidite, de doenças autoimunes. Então, aí você pode ter uma associação familiar. Agora, a doença nodular isolada ou hipertireoidismo associado a um nódulo, não necessariamente você tem história familiar. Entendi. E também, importante, quando você tem esse tipo de tireoidite, a grande maioria desses nódulos também são benignos. Pois é, você já falou que ele pode estar associado a um hipertireoidismo, né? Mas ele pode também estar presente e não trazer nenhum tipo de mudança para o funcionamento dessa glândula? Sim, na maioria das vezes ele não traz nenhuma alteração. Ele só está ali. Ele só está ali. Você pode ter... O volume da tireoide, normalmente, ele é de 4 a 5 centímetros cúbicos dos dois lados. Ela é como se fosse uma borboleta, né? Tem um desenho que lembra uma asa de borboleta. A gente até, enfim, usa muito essa analogia para explicar, né? Como é que é o formato da tireoide. Então, normalmente, a lesão nodular, ela está presente, um pequeno nódulo, como se fosse, vamos pensar, uma pintinha na pele. Você tem uma pinta, está ali, não atrapalha o funcionamento. Então, o nódulo por si só, ele não interfere com o funcionamento da tireoide. Agora, existe um tipo de doença nodular, chamada doença de Plummer. Não é o mais comum, mas pode acontecer de você ter um nódulo funcionando demais. Esse nódulo produzindo muito hormônio. E aí, esse indivíduo pode ter um hipertiroidismo associado a um hiperfuncionamento deste nódulo. E acredito eu que o tamanho desse nódulo também vá trazer algum tipo de resposta sobre isso? Se ele está atrapalhando ou não? Se está relacionado também ao tamanho dele? Aí é uma outra questão, né? O nódulo, ele começa pequeno. Então, hoje em dia, o comum é o diagnóstico feito por ultrassom. Você faz um ultrassom por algum motivo, ou mesmo da tireoide, ou da região cervical, enfim. É cada vez mais comum você identificar lesões muito pequenas, lesões inclusive não palpáveis, menores que um centímetro, que são lesões que são de difícil palpação. Esses nódulos pequenos, não associados à produção hormonal, eles não estão interferindo em nada na glândula. O que interfere é quando é um nódulo maior, um nódulo que pode trazer sintomas, que se chama de sintomas compressivos, você dificulta a deglutição, você pode ter sintomas respiratórios. Mas a gente está falando de nódulos maiores. Normalmente são visíveis, você observa uma ondulação, enfim, um ressalto nessa região cervical anterior. Então, esses nódulos já têm uma outra característica, eles merecem ser investigados de uma forma distinta e o tratamento também vai ser diferente. Você falou já um pouquinho dessa questão do diagnóstico, a frequência com que vem sendo descoberto, esse nódulo está relacionado também, então, a esse maior acesso, né? Sim, sem dúvida. Em relação aos exames diagnósticos. Sem dúvida, essas últimas... Não é que esteja crescendo o problema, né? É que as pessoas estão descobrindo mais o problema. Sim, é inquestionável que a gente tenha um número maior, que o número de pacientes diagnosticados se associa à maior exposição aos exames. Isso é inquestionável, né? Hoje em dia, a gente, nas últimas décadas, na última década principalmente, o acesso a exames complementares realmente foi maior. Então, você tem um número maior de doenças diagnosticadas que, em outras épocas, poderiam passar a vida toda sem nunca ter sido conhecidas. É, sem ter nenhum medo também, né? De se tornar alguma coisa pior. Exatamente. Isso já é muito discutido hoje em dia também. Exatamente, isso é uma questão atual importante, né? Você faz diagnóstico de situações que poderiam ter passado sem diagnóstico ao longo da vida. Sem a gente saber e nunca ter te causado problema. Exatamente, causar nenhum problema. E existem alguns estudos também que associam esse aumento da prevalência com exposição a algumas substâncias presentes no meio ambiente, ligadas ao processo de industrialização, de consumo de alimentos industrializados, mas ainda estão no ramo de pesquisa, de hipóteses, mas é possível que existam algumas associações futuras que, enfim, venham a ser comprovadas. É, e não só isso, né? Outras glândulas também que, de alguma forma, regulam os nossos hormônios, que acabam gerando sintomas ruins, né? Que sejam ruins para a saúde, muito por conta da vida que a gente leva hoje, sem dúvida. Existe uma área na endocrinologia que, hoje em dia, estuda os disruptores endócrinos. É uma área específica da endocrinologia que tem exatamente esse objetivo, né? Entender essas interações de substâncias presentes no meio ambiente com o funcionamento das glândulas. Essa é uma área bastante rica, bastante rica de conhecimento, né? Nova também, né? Bastante nova e muito interessante, com muita publicação, enfim, que está crescendo muito e é absolutamente importante, né? Para o nosso dia a dia. Sem dúvida. Voltando aqui para a tireoide. Lógico. Quando a gente fala de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, queria entender um pouquinho isso, assim, de uma forma geral, né? Não precisa entrar tanto em detalhes, mas do que a gente está falando? De que tipo de sintomas, de que tipo de consequências para a saúde dessa pessoa? O hipotireoidismo, se a gente usar a analogia do nome, né? Hipo e hiper, né? Então, hipo seriam sintomas para menos, né? Um funcionamento diminuído da glândula. E o hiper, um funcionamento aumentado. Então, se eu penso na função da glandular, tudo que vai me gerar uma diminuição de função pode estar associada ao hipotireoidismo. Então, as pessoas, elas podem ter sintomas de cansaço, edema, ganho de peso, um pouco de alteração da voz, alteração de ciclo menstrual. Então, são sintomas que também a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com sintomas de estresse e de sobrecarga, né? Porque todo mundo hoje em dia tem um motivo para... É verdade. Para estar cansado. Para sentir cansado. Vai ser muito importante para a gente não achar que é a culpa da tireoide sempre. E no hipertireoidismo, você tem uma exacerbação desses sintomas. Então, você teria mais agitação, um pouco de insônia, pode ter sintoma cardiovascular, taquicardia, palpitação, sensação de calor extremo, tremor nas mãos. Então, é como se o teu corpo estivesse trabalhando de uma forma mais acelerada. E o hipo de uma forma mais lenta, mais lentificada. Perfeito. Então, a presença do nódulo, dependendo do tamanho também, dependendo da localização dele, pode gerar algum tipo de alteração nesse sentido, né? Pode levar a algum tipo de desregulação dessa glândula. O nódulo, quando ele é um nódulo hiperfuncionante... Aí sim, como você explicou. Ele pode levar ao hipertireoidismo. Agora, o nódulo por si só, ele não causa hipotireoidismo. Então, o hipo não seria uma consequência do nódulo. É comum a gente ter uma associação de tiroidites com o nódulo. E aí, a pessoa teria hipo pela tiroidite Hashimoto, que é o mais comum. Tá certo, Isabela. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco, nós vamos falar do tratamento e do acompanhamento desses nódulos e também dos casos em que eles são malignos. É já, já. Estamos de volta, eu e a endocrinologista Isabela Bussardi. Está com a gente hoje para conversar sobre a presença de nódulos na tireoide. Um problema que vem se tornando cada vez mais comum por conta da maior facilidade de acesso ao diagnóstico, como a gente viu no bloco anterior, né, Isabela? Vamos agora começar entendendo? Como eu disse também, lá no início do programa, muitas pessoas têm medo, né, e você reforçou isso, porque quando fala do nódulo, já pensa que pode ser um câncer. Então, em que proporção aí que os cânceres aparecem quando é na tireoide, né? Em que proporção desse universo dos nódulos que aparecem na glândula? Bom, primeiro é importante a gente falar que, diante da doença nodular, a gente precisa prosseguir na investigação para dizer se aquele nódulo é maligno ou não. Então, o primeiro passo é identificar o nódulo. Identificar a lesão, deve-se ouvir a opinião de um especialista. Deve-se ouvir a opinião de um especialista. E a partir daí, a gente tem dados que são dados ultrassonográficos, a gente tem um dado epidemiológico, que é menos de 5% das lesões são lesões malignas. Agora, isso muda de acordo com o sexo e com a época da vida. O nódulo no homem jovem é diferente de um nódulo numa mulher de 70 anos. Então, isso é muito importante. Décadas de vida, ao longo da vida, é comum a gente ter a presença de nódulos e a maioria deles é benigno. Então, tem estudos de autópsias, enfim, que mostram que até 50% das pessoas, dependendo da idade, pode apresentar nódulos e aquilo nunca teria sido descoberto ao longo da vida. É diferente de um jovem de 18 anos, um homem jovem, com um nódulo de 1, 2 centímetros. Então, isso é importante e o médico vai saber avaliar. Então, a pergunta que se faz é, esse nódulo é um nódulo maligno? Porque sendo, a conduta é diferente da conduta só de observação. Mas é importante a gente entender que é mesmo uma minoria, claro. É a minoria. Depois a gente tem que levar em conta essas variáveis de idade e tudo, mas de uma forma geral, é uma minoria, né? Os malignos são uma minoria. A gente pode usar um valor menor que 5% se a gente assume homem, mulheres e várias idades. Isso, perfeito. E aí o médico, ele vai se valer do exame ultrassonográfico, que ele vai ver o tamanho do nódulo, ele vai ver a presença de fluxo próximo ao nódulo ou dentro do nódulo, ele vai ver calcificação, enfim, são questões médicas, mais técnicas, mas que vão ser observadas na ultrassonografia. Ele vai ver a história familiar, ele vai ver o hábito, os hábitos desse paciente, ele vai ver se existe história prévia de múltiplas exposições a raio-x, que é um fator de risco importante. Então tem vários dados clínicos de exame físico, de exames complementares, da história do paciente, que vão ser analisados. Alguns desses nódulos podem precisar ser puncionados. Pela academia americana, as lesões acima de um centímetro, elas devem ser puncionadas até independente. O que é isso? Tem muita gente que não sabe o que isso significa. Funcionar é usar uma agulha fininha e tirar, aspirar um pouco de célula que tem dentro do nódulo. Essas células vão ser vistas no microscópio, numa lâmina, e o médico patologista vai poder dizer, olha, aqui tem célula maligna, ou aqui não tem célula maligna. E ele também pode dizer que não foi possível fazer o diagnóstico da ausência ou da presença. São os laudos inconclusivos, os laudos não diagnósticos. Isso também é possível. Então, é toda uma sequência de diagnóstico, enfim, de seguimento que deve ser tomada, né, dentro de um contexto médico, para tranquilizar o paciente ou fazer um diagnóstico de uma lesão maligna e ele ser tratado o quanto antes. Então, Isabela, a gente entendeu que é uma minoria, né, os casos em que são confirmadas essa malignidade, mas sendo confirmado, como é que é esse processo? A pessoa vai ser encaminhada para um outro médico, ela tem que fazer a retirada dessa tireoide, como é que é isso? Sim, ela vai ser encaminhada para um cirurgião, cirurgião, de preferência cirurgião de cabeça e pescoço, e vai ser submetida a uma tireoidectomia, que pode ser parcial, total, enfim, dependendo da natureza da lesão, do tamanho, do acometimento dos gânglios, que são os linfonodos. Então, tem uma série de critérios médicos que são avaliados. A partir daí, a gente vai ter a classificação definitiva do tumor, existem alguns tipos de tumores tireoideanos que têm comportamentos distintos, tem alguns que são mais agressivos, mas a grande maioria tem um comportamento bastante benigno, né, podemos dizer, usar esse termo, e vai depender da história de cada paciente, da condição, enfim, do pós-cirúrgico de cada paciente, né, de acordo com o tipo celular, aí ele pode ser submetido a iodo, a iodoterapia, mas a grande maioria dos pacientes é muito provável que precise da complementação com o hormônio, que é um comprimido que ele passa a tomar a partir daí, ao longo da vida, sempre pela manhã, que é uma forma dele suprir o funcionamento da tireoide que foi submetida à cirurgia. Ela foi retirada, ela produzia hormônios, então na verdade você vai tomar esses hormônios artificiais, né, alguma coisa assim para o resto da vida para poder... Mas são hormônios bastante, é um hormônio bastante seguro, inclusive chama tiroxina, né, existem alguns nomes comerciais, mas a substância é a tiroxina, que é a substância produzida pela tireoide, então é como se ela estivesse administrando o próprio hormônio que a tireoide produziria. E é fácil encontrar, ajustar essa quantidade, isso é tranquilo de se fazer, ou existe um processo aí também, depois dessa cirurgia, para que essa mulher se adapte a essa quantidade de hormônio que é dada? No passado era muito mais difícil, mas atualmente a gente dispõe da dosagem do hormônio chamado TSH, que é um hormônio produzido pela hipófise, que é a glândula que controla a tireoide. Então, através da dosagem do TSH e do T4 livre, né, que é o hormônio próprio que circula no sangue, a gente consegue esse ajuste com cuidado, enfim, com atenção, sem maiores dificuldades. A história natural desse pós-cirúrgico, né, atualmente é muito mais fácil do que foi há décadas passadas. E pode acontecer desse câncer, desse tumor, no caso, voltar? Ah, como é que é o acompanhamento dessa mulher que já teve um histórico de uma malignidade? Então, como eu te falei, tem uma série de fatores que vão implicar em possidade recidiva ou não. Mas normalmente ela tem que ser acompanhada, né? Ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser acompanhada por um período de, por alguns anos, e só a partir daí ela vai ter o diagnóstico definitivo de cura, né? Então, isso depende do tamanho do nódulo, um tumor de 1 centímetro é diferente de um tumor de 3 centímetros, um tumor com metástase é diferente de um tumor sem metástase, e aí entram características específicas de cada paciente. Mas é importante ela ter a consciência que a cirurgia, por si só, não é o fim do tratamento. Ela é depois de operada, ela tem que ser acompanhada por um serviço especializado na área de endocrinologia, né? No hospital, na rede pública, no hospital conveniado, no hospital privado, enfim, né? O que for dentro de cada um. E existe um período de seguimento, não é simplesmente operar e resolver. Até o final a gente está falando de um tumor, né? Isso. E como a gente já falou diversas vezes aqui nos programas do Ligado em Saúde, quando se trata de um tumor, você tem de fato uma outra abordagem, né? Uma preocupação para que não haja uma metástase, para que ele não se espalhe. E, mas aí voltando, se não for nada disso, né, é só um nódulo. Esse nódulo, ele tem também uma chance de evoluir para uma malignidade, ele também tem que ser acompanhado de perto por um especialista? Sim, tem que ser acompanhado, mas o controle, num primeiro momento, ele é um pouco mais próximo, né? Enfim, uma ou duas vezes por ano. E se a gente observa também que não está havendo crescimento significativo, também não tem necessidade de ficar fazendo exames de forma excessiva, né? Enfim, a cada seis meses. Não é dessa forma, né? A gente tendo uma análise, principalmente através da punção, se a gente tem uma punção, enfim, confiável, bem feita, também o paciente não tem que ficar sendo puncionado o tempo todo, não. Ainda tem, né? Não, importe alguma. Então, você faz um segmento clínico, um segmento ultrassonográfico, também variando de acordo com a característica de cada... É, e o que você falou, né, com a idade e tudo, porque de repente se for uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, talvez ela tenha uma chance maior de se evoluir para algo que não seja tão positivo. Então, tem que estar mais ali próximo, né? Por isso, a importância do médico conhecer o paciente, entender todos esses fatores que se associam ao maior ou menor risco daquela lesão ser ou vir a ser um tumor. Certo. Essa é a importância. E não do indivíduo ficar sozinho, monitorando, vendo lá o ultrasson, falando, ah, está tudo igual, não fazer nada. Não é dessa forma. E tem vezes em que, dependendo, claro, do tamanho desse nódulo, é possível até observar eles ali no espelho. A gente tem um vídeo que fala, mostra o autoexame. A gente até encontrou uma orientação desse tipo na própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A gente vai mostrar o vídeo, depois quero que você comente em que casos realmente a pessoa deva fazer essa avaliação ali e de quanto em quanto tempo. Vamos ver. Para começar o autoexame, localize no pescoço onde está a tireoide. A glândula fica bem abaixo do gogó. Incline a cabeça para trás para facilitar a visualização no espelho. Depois, beba um gole d'água e observe, enquanto estiver engolindo, se existe alguma saliência ou nódulo na região. Repita o teste para ter certeza de que não há nenhuma alteração. A gente deve fazer isso de quanto em quanto tempo, pessoas comuns ou só quem já tem algum nódulo para observar se ele está crescendo, algo desse tipo? Isso é um exame absolutamente simples. Então, é importante a gente sempre observar o nosso organismo, da forma que a gente observa lesões de pele, enfim, nódulos tireoideanos. Então, não existe uma frequência, enfim, cientificamente estabelecida. Mas eu acho que a gente pode fazer, normalmente, de vez em quando, dar uma olhadinha. Lógico. Dar aquela palpada, não custa nada. Pelo menos, uma vez por ano, no mínimo, seria bastante razoável a gente se observar. E a tireoide, a forma correta é essa. Porque quando você deglute, você torna ela mais proeminente. E uma lesão nodular mais volumosa, ela vai ser visualizada. E aí, está no momento de você procurar um especialista. Claro, você vai procurar o seu médico, né? Por último, a gente não sabe ainda, ao certo, as causas. Mas a gente pode falar alguma coisa de prevenção? Apenas os hábitos saudáveis já seriam uma forma da gente conseguir tentar evitar esse problema? Olha, um aspecto preventivo que já está bem estabelecido, que é cientificamente aceito, é evitar alta exposição à radiação no período da infância, precisamente. Então, por exemplo, crianças que têm muita infecção respiratória, então, sempre... A cada infecção, a gente faz um raio-x de seis da face, então, raio-x... Então, isso é uma forma, realmente, que você se protege. Exposição alta a tomografias e radiografias. Então, isso é um ponto bastante bem estabelecido. Essa área tem que estar protegida dessa radiação. Existe, inclusive, um colar específico para a proteção da tireoide, que você coloca quando vai fazer um raio-x, que não seja dessa região. Então, deve ser colocado, né? Sim, sim, sim. As clínicas de radiologia disponibilizam. Perfeito. Esse é um ponto preventivo importante. E os outros aspectos se relacionam à vida saudável, né? A observação de sintomas precoces, né? E a busca pelo especialista, que vai ser quem vai poder ajudar. Ok, perfeito. Isabela, muito obrigada, mais uma vez, por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Por você ter trazido essas informações tão importantes, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Prazer. E hoje a gente falou, então, sobre a presença de nódulos na tireoide. Mas se você tem alguma sugestão de tema ou uma dúvida de saúde, escreve pra gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho